Com previsão de investimentos de quase 22 bilhões de reais, foram assinados nesta quarta-feira contratos das maiores obras de infraestrutura de transmissão de energia do Brasil. As empresas foram vencedoras do leilão realizado no fim do ano passado para construir novas linhas de transmissão em cinco estados do país. A assinatura dos contratos foi em cerimônia no Palácio do Planalto. A multinacional chinesa State Grid foi a empresa que arrematou o maior lote do leilão e deve investir mais de 18 bilhões de reais em infraestrutura no setor energético brasileiro. No total, a previsão de investimentos é de mais de 21 bilhões de reais. As empresas vão ser responsáveis pela construção e manutenção de mais de 4.400 quilômetros de linhas de transmissão de energia. A infraestrutura será usada para escoar o excedente da energia produzida por fontes renováveis da região nordeste para o restante do país. Com essas linhas de transmissão, com esse reforço dessas linhas de transmissão do norte do nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o sudeste, vai permitir nós destravarmos, você sabe bem disso, Brandão, e os governadores do nordeste, mais de 165 bilhões de reais em energia eólica, solar, de biomassa do nordeste brasileiro, permitindo que a gente possa cumprir a grande missão do Brasil, que é fazer inclusão, que é combater desigualdade, e nós vamos fazer isso de forma sólida através da geração de emprego e renda de qualidade para a nossa gente. As linhas de transmissão serão construídas nos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. As obras têm previsão de durar de 60 a 72 meses e devem criar quase 37 mil empregos diretos e indiretos. Esse investimento significa não só a geração de emprego na construção, na implantação desses projetos, mas significa, acima de tudo, a possibilidade de dar capilaridade e dar vazão à energia gerada no nordeste.